Hoje eu gravei um vlog pra vocês que é um dia de compras comigo com uma amiga minha A gente passou o dia no shopping fazendo algumas comprinhas de roupa pra final de ano Roupa pra... pro dia a dia mesmo, roupa pra sair, enfim E eu levei vocês comigo porque eu nunca gravei esse tipo de vídeo de comprinhas e tal Eu sempre mostro as comprinhas depois E eu espero que vocês gostem, como eu nunca gravei eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam do vídeo Eu tentei fazer ele um pouco curto pra não ficar cansativo Mas espero mesmo que vocês gostem e vamos lá assistir o meio vlog, meio vídeo de comprinhas, tá? E desculpa a banal do que está na câmera Você vai botar uma musiquinha de fundo? Ah, tá Você segue É, fica bonita Entendeu? Vai ter que botar pra casa da minha cozinha Não, não pude bom Não, não vai Tira pra parecer assim, mas não é tão magra, então assim eu vou mostrar a foto. Sempre que eu tiro foto com a perna assim, ó, aparece assim. Olha que obesa, velho. Eu tiro assim, ó. Isso parece mais magra. Parece um buraco. Assim, ó, que é a conturrilha coisa. Eu tô tirando foto assim, porque juntos aqui é a peça que tem mais perna, viu? Tiro que de foto. Be first, don't trust anyone. Estamos aqui na Calunga, uma loja de papelaria. E eu tô comprando coisas que você não precisa, mas que você ama ter, tipo canetas. Puxites. É, poxites. Eu tô me controlando pra não comprar. E já compramos uma sacola na Marisa. E acho que foram boas compras. Depois eu mostro pra vocês. E não pode se marcar, então... Quer dizer, tem música, então... Não pode ir, vou lavar com vergonha. É, eu tô com vergonha. A gente veio pro Corredor Escondido, porque a Jessica tá com vergonha de gravar. Isso, é isso mesmo. Eu tô com vergonha de gravar, então a gente tá aqui no Corredor Escondido e eu vou mostrar com musiquinha pra vocês. Gente, olha esse mural de escrever. É tipo um caderno mesmo. Olha isso. Olha isso. Gente, eu achei muito fofo. Esse aqui é enorme, velho. Esse aqui é um caderno mesmo, velho, velho, velho. Esse aqui é um caderno mesmo, velho, velho. Esse aqui é um caderno mesmo, velho, 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 velho. E a gente parou pra comer agora. Finalmente, não terão. Dá oi. A gente pediu a mesma coisa. Eu já comprei na Renner e na Marisa. A ideia legal pra pintar e botar perfume e maquiagem. E ela tá seduzindo aqui. Eu tô seduzindo ao sonho de Jesus Cristo. Eu vou ter que botar musiquinha. Bom, pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo bem rapidinho, bem curto, pra não ficar contativo pra vocês. Se quiserem ver o que eu comprei, comenta aqui embaixo. Ou clica no gostei pra saber se vocês querem vídeo de comprinhas de roupa e looks e tal. Porque eu não sei se vocês gostam desse tipo de coisa. Eu comprei 3 short jeans, 2 calças jeans, 3 camisas, 1 sandália, 1 fone de ouvido e 3 lenços umedecidos. E tudo isso deu menos de 500 reais. E eu acho que foram boas compras, porque eu comprei short jeans de 39 reais. E isso é muito difícil. E eu queria indicar pra vocês umas dicas de comprinhas. Principalmente pra quem é magra e pra quem não gosta de gastar dinheiro em roupa que não vale a pena. Porque eu sou muito canguinha pra comprar roupa. E é isso. Se vocês quiserem ver o que eu comprei, ou quiserem mais dicas de loja, dicas de roupas e etc. É só clicar no gostei ou me contar aqui nos comentários que eu vou adorar gravar o vídeo pra vocês. Porque eu só gravo o que vocês gostam, o que vocês pedem. Se você gostou desse tipo de vídeo, de vlog, de comprinhas. Me contem aqui nos comentários também que eu vou adorar gravar os próximos quando eu sair com alguém. Quando eu for no shopping. Enfim. Vlogs do meu dia a dia. Me contem se vocês querem ver que eu vou adorar fazer pra vocês. É só clicar no gostei, comentar e me contar se gostaram ou não. Tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal que eu tô postando um vídeo de segunda a sexta. Agora em dezembro que eu sou um vlogmas. E são vídeos variados, não são só vlogs. Com temas super diferentes. E se você não conhece a Fernanda ainda, eu vou linkar o canal dela aqui embaixo. Que ela também é blogueira aqui em Salvador e grava vídeos muito legais. E é mais uma indicação aí pra vocês que querem conhecer outros blogueiros aqui em Salvador. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E desculpa que eu balancei a câmera de novo.